A receita de hoje é o Bread Stick. É um pãozinho recheado que você encontra lá na Pizza Hut, que é uma delícia. A receita eu peguei no canal Cooking Joy, da Natália, já faz muito tempo e sou viciada nela. Agora, vamos começar? Então, gente, vamos começar essa receita. Eu vou fazer ela na batedeira, mas você pode fazer também a massa na mão, tá bom? Então, aqui eu vou começar colocando a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, o sal, eu tô usando aqui colher medidora, tá? Agora eu vou colocar aqui o óleo, óleo ou azeite? Eu tô usando hoje o azeite, mas pode ser o óleo também. E a água? Eu deixo sempre um pouquinho, eu coloco tudo de uma vez só. Vou colocar o batedor de massa aqui na batedeira. E agora é só bater até ela ficar bem homogênea, bem macia. Vai levar mais ou menos uns 10 minutos. Aqui a massa tá pronta, tá macia. Tá bem boa de pegar na mão, ó. A gente vai fazer uma bolinha. Joga tudo pra baixo, assim. Daí agora eu vou pegar uma tigela, vou colocar um pouquinho de óleo. Espalha. E vou deixar essa massa aqui dentro pra descansar por uma meia hora, pra ela poder crescer. O que que eu faço? Eu ligo sempre o forno, uns 30 segundos, no máximo um minuto, e já desligo, pra ele ficar morninho. Daí agora eu vou colocar essa tigela lá dentro, pra poder, pra massa poder crescer. E daí eu volto aqui pra gente continuar a receita. Enquanto isso, eu vou te mostrar qual que vai ser o recheio. Eu vou rechear com o queijo mussarela, que tá raladinho. E peperoni, né? Também piquei na faca, você vai... Provavelmente, eu acredito que você vai encontrar em fatias. Então, coloca assim, uma em cima da outra, vai lá, pica na faca, vai ficar bem cortadinho, bem pequenininho. Caso você não encontre, seja muito difícil mesmo de você encontrar o peperoni, pode substituir por calabresa. Dá uma suadinha só nela, assim, na frigideira, e pode substituir. Aqui a massa já cresceu, ó. Tá bem fofinha, bem bonita. Daí, eu vou tirar ela aqui da tigela e dividir ela em duas partes. Aqui, tá dividida. Eu vou pegar a minha forma, pra te mostrar qual que é o próximo passo. A forma que eu vou usar, ela tem 33 por 23, tá bom? Aqui, eu vou untar ela com duas colheres de óleo. Parece que é muito, mas é assim mesmo. É pra dar uma casquinha crocante. Aqui, eu vou fazer... Eu vou ter em mente a base aqui da minha forma, então, tem que abrir um retângulo. Pode ir mexendo, ela tá super fácil de abrir. Aí, você pode pegar a tua forma e dar uma medida, pra ver se ela já tá próximo do tamanho que você precisa. Aí, aqui... Ela vai tentar voltar um pouquinho, por conta do óleo, mas é assim mesmo, tá? Daí, agora, eu vou colocar o queijo, espalhar aqui o queijo e o peperoni. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de cima da massa. Agora, eu vou levar novamente pra descansar, vou deixar lá no forno por mais meia hora. Aqui, eu vou colocar um plásticozinho aqui em cima. Eu prefiro usar o plástico, mas você pode colocar um pano de prato. E deixar, agora, crescer novamente lá no forno. Passado meia hora, a massa cresceu de novo. Agora, eu vou marcar ela, fazer marcações. Vai ficar mais bonita e mais fácil depois da gente separar em pedaços. Aqui, é uma sugestão, tá? Você pode fazer um pouco diferente. Eu vou dividir a proximidade. Você pode pegar até uma régua, se quiser. Eu vou dividir, aproximadamente, em duas metades aqui. Você vai até lá embaixo, afunda, mas não corta a massa, tá? E isso aqui já é o suficiente pra ficar a marcação. Daí, aqui, eu vou fazer uma no meio também. E duas em cada lado. Pra ver que a massa fermentou bem, porque tá pulando aqui. Você pode usar uma faca, que não seja de serra, tá? Uma faca lisa. Ou uma espatulazinha, que nem essa aqui que eu tô usando. Agora, a mesma coisa lá de baixo. Eu vou jogar um pouquinho de óleo aqui por cima. Entre uma e duas colheres aqui. Vou pincelar pra... Todinha a massa. E vou levar pro forno. Que já tá pré-aquecido. 180 graus. Vou deixar lá dentro, mais ou menos, uns 20 minutinhos. E daí, eu vou tirar e te mostrar o que a gente faz. Tirei. Ficou 20 minutos do forno. Daí, agora, eu vou pincelar aqui um pouquinho de manteiga. Gente, é assim mesmo, tá? É isso que dá uma casquinha, uma textura diferente. Daí, aqui, eu tenho queijo ralado. Daí, eu vou colocar uma colherzinha de orégano. Uma colherzinha de alho em pó. E uma colherzinha de cebola em pó. Eu vou misturar isso aqui. E espalhar aqui em cima da breadstick. E voltar pro forno, pra ele terminar de assar e dourar. O cheirinho que fica é isso aqui. Gente, ó. Todos os ingredientes estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Só apertar essa setinha que tem pra baixo. Que você vai ver tudo. Aqui já tá prontinho. Tirei. Ele ficou mais 10 minutos no forno. Você fica de olho. Dourou assim, bem. Já dá pra tirar. Agora, eu vou tirar aqui da forma. E colocar numa tábua pra servir. E olha que belezinha que ficou. Esse breadstick. Super recheado. Aqui, você pode até aumentar. Eu já coloquei uma quantidade bem boa de recheio. Mas você pode colocar mais. Super macio. Um aroma. Essa casquinha aqui, ó. Coisa divina. Perfeita. Eu só digo uma coisa pra você. Faça, tá bom? Faz. E volta aqui pra me dizer o que você achou dessa receita. E um beijão pra Natália, que inventou esse breadstick. Que é simplesmente uma maravilha. Eu sou viciada nessa receita. Então, por hoje é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que massa mais maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.